Cheguei, gente. Ó, gente, agora a gente vai descer a roupa e é lá embaixo. Gente, tem que ver geladinho na minha escola, olha que delícia. Oi, meus chuchus. Bom, gente, hoje eu ainda tô em casa, mas é de manhãzinha, são mais ou menos 7h10 da manhã. E hoje eu vim gravar pra vocês um vlog na escola. Sim, vim gravar um vlog na escola, hoje é sexta-feira. Eu tenho algumas aulas de curso e duas de ensino médio. Pra quem não tá entendendo nada, como eu falei assim, de curso, de ensino médio, eu estudo em uma escola técnica e eu faço design de interiores. Então isso quer dizer que eu tenho as matérias normais do ensino médio e também tenho as matérias de design de interiores. Eu aprendo sobre design de interiores e sobre as outras coisas na minha escola. Então hoje eu tenho algumas matérias de curso e algumas matérias normais. Então eu vou gravar pra vocês. Eu confesso que eu tô morrendo de vergonha. Claro que eu ainda tô em casa, né? Mas eu sei que eu vou morrer de vergonha na escola. Porque quando eu gravo alguma coisa e stories, eu já fico com vergonha. Mas ele é um vídeo que eu tenho que fazer várias partes, né? Mas eu vou tentar gravar pra vocês, eu juro que eu tento. Se eu não conseguir, vocês não vão estar vendo esse vídeo. Se vocês estão vendo esse vídeo, é porque deu certo, eu consegui gravar. Então, desejem boa sorte. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se vocês quiserem mais vídeos assim. Mais vlogs na escola, né? E outros dias, outras matérias. Deixa o like aí embaixo. Eu não lembro quais são os horários que eu tenho hoje. Mas eu tenho português. Eu tenho PE, que é uma matéria do curso. Eu tenho RDPLA. Eu acho que... Não, RDPLA. Não sei. Eu tenho educação física também. E uma outra matéria do curso que eu não lembro qual que era. Mas eu mostro na escola pra vocês. Eu não tô levando minha pasta hoje pra escola, que fica no armário. Eu aluguei um armário na minha escola pra deixar a minha pasta que ficam as coisas, os meus materiais de design interiores. Então, já tá na escola. Eu tenho alguns livros que estão comigo na minha mochila, que eu não quero ficar com eles aqui em casa. Porque fica muito pesada a minha mochila. Então, eu vou deixar na escola também. Vou enfiar naquele armário. Eu tô dividindo o armário com uma menina, porque eu não conseguia alugar a tempo. Daí tinha uma menina da minha sala que perguntou se alguém queria dividir com ela. Daí eu tô dividindo com ela. Esse aqui é o meu look de escola de hoje. A minha escola tem uniforme, pra quem pergunta. Mas não é obrigatório ir com uniforme, entendeu? Eu tô indo de shorts porque eu já tenho educação física. Porque senão eu não ia. Eu nem passei nada no resto do osso. Eu só passei delineado e rímel mesmo. Nem passei blush, batom, nada. Já comi também. Agora eu só tô esperando a Raquel. Pra gente poder sair. Gente, olha lá, gatinha. Pelo menos hoje ela tá lá dentro de casa. Ontem ela saiu, ela correu pra lá. Ela correu lá pra baixo. E entrou dentro do capô do carro. Bom, primeiro a gente deixa a Raquel. Tchau, Raquel. Agora bora pra minha escola. Cheguei, gente. Tchau, meu amor. Tchau, pai. Tchau. Tô morrendo de vergonha. Ainda bem que não dá pra ver que eu tô falando com essa máscara. Oi. Oi. Oi, vida da Roberta. Julia, dá oi pro meu vídeo. Oi, gente. Olha, gente, como são as mesas. São grandonas, são inclinadas. E a gente senta em dupla. A gente vai trocar de sala aqui pra mostrar a pedida. Oi, tudo bem. Oi, vida da Roberta. Eba. Ó, gente, a gente tá indo lá naquela salinha ali, ó. Que é a sala de design. Isso aqui é tudo pra edificações. A gente tá voltando porque a gente vai no armário aqui. A sala vai precisar das coisas que estão na pasta. E o armário é lá em cima, no bloco da nossa sala. Eu não mostrei a gente descendo a rampa, né? Mas a gente tá na parte de baixo da escola. E as salas ficam lá em cima. Ó, isso aqui é uma rampa. A gente vai ter que subir agora. Peguei, gente. Isso aqui é meu armário. Vim no outro bloco pra buscar a dona Julia, que tá aqui, ó. Não sabe abrir um armário. Ó, gente, agora a gente vai descer a rampa e é lá embaixo. Ai, a viagem. Olha o trabalho que a gente tem que fazer aqui no dia. A gente tem que fazer aquele trabalho ali. Olha que bonitinha a sala. E arrancamos muitas folhas de revistas e a gente precisa fazer uma... Tipo uma exposição, um papel. Então eu tenho que pegar esse papel grandão aqui. Pra fazer a salinha da exposição. Olha que bonitinha a nossa maquetinha. A nossa maquetinha. Isso aqui é... Tá um pouquinho bagunçada a nossa mesa. Tá um pouquinho. Acabou a aula. E agora a gente tem que ir em português. Então a gente tem que voltar pra sala normal. Eba! Olha que lindo coração que a Duda fez de mim. Artista aqui. Ai, que morro. Olha que lindo coração. Olha que lindo coração. Pode chamar do Luizão. Uma pergunta. Oi, Luizão. Oi, Luizão. Oi, Roberta. Oi, gente. Tudo bem? Laura, dá uma vez pro meu canal. Pode. Dá uma vez pro meu canal. Dá uma vez pro meu canal. Dá uma vez pro meu canal. Oi. Oi, canal. A gente saiu da sala agora, que é intervalo. Ainda não bateu sinal, né? Mas a gente saiu mais cedo. Dá um pouco de um vídeo. Oi. Luiz diferente, né? Vários âmbulos. Ó. Ele até fez uma acrobacia ali. A gente tá indo na secretaria. É secretaria na gráfica? Na gráfica. Na gráfica pra ver... Camiseta. Camiseta. Camiseta pra escola. Uniforme. Oi. Não quero... Hoje, tá na gráfica aí. A gente pegou as camisetas aqui pra Júlia. A gente tá em aula aqui. Eu não sei o nome da aula, mas eu fiz delineado. Ó. Eu trouxe delineado pra fazer. Estava uns em aula e uma veterana entrou na nossa sala. Se apossou daqui da sala. Se não, o que a gente falta. Ai, ai. Acabou a aula, a gente vai pra aula de educação física agora. Que a gente tem que ir pra quadra. O professor nem vem na sala. Não cheio. A gente que tem que... O quê? A gente que tem que ir na quadra. Se ele tiver lá, né? A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Ali as atrasadas. A chamada, gente. Atrasadas na aula de educação física. Atrasadas. Cadê a segunda ali? Atrasadas. Atrasadas. O professor liberou a gente 20 minutos antes da aula acabar. Que bem geladinho na minha escola. Olha que delícia. Que vergonha. Meu Deus. Eba! Eba! Galerinha, a gente encontrou o Matuê aqui na escola. Meu Deus, grava direito. Encontramos o Matuê. Tinha um menino igual o Matuê. Ele chamou a gente assim. Ele falou, você estava falando de mim, né? A gente falou assim. A gente falou, você parece o Matuê. Daí ele perguntou, você escuta em pulseira? A gente falou assim. Daí ele vende pulseira. Já temos amizade com o Matuê da escola. O Matuê te chamamos. Bom, gente. Cheguei em casa, né? Eu não mostrei isso ainda da escola. Mas eu já cheguei em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês gostaram do vlog na escola, eu passo outros. Mostro outras aulas do curso, né? Porque hoje eu mostrei algumas. Mas outros dias tem as outras aulas. Se vocês quiserem que eu grave mais sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo. É isso. Um beijo e tchau. 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 Tchau.